Na nossa vitrine hoje, Rafael Barra. Com o tempo foi baixo, não dá pra acreditar que é o fim da nossa história. A solidão dói demais, mas foi o peito que faz chorar. Era um conto de fadas, mas o encanto acabou. A nossa estrela brilhava, e o tempo então fechou. E eu fujo, os olhos daquela que era o meu primeiro amor. Estou sofrendo, a dor é demais. É fim à madrugada, meu coração não aguenta mais. Vem matar minha saudade, vem resolver nossa questão. E responde uma pergunta, se ainda me abacio ou não. Estou sofrendo, a dor é demais. É fim à madrugada, meu coração não aguenta mais. Vem matar minha saudade, vem resolver nossa questão. Nem responde uma pergunta, se ainda me ama sim ou não. Não dá pra entender, o amor tão lindo, como o nosso amor, com o tempo foi batendo. Não dá pra acreditar, que é o fim da nossa história. A solidão dói demais, mas choca o peito e faz chorar. É, era um conto de fadas, mas o encanto acabou. A nossa estrela brilhava, e o tempo então fechou. E eu fujo, os olhos daquela que era o meu primeiro amor. Estou sofrendo, a dor é demais. É fim à madrugada, meu coração não aguenta mais. Vem matar minha saudade, vem resolver nossa questão. Me responde uma pergunta, me responde uma pergunta, se ainda me ama sim ou não. Estou sofrendo, a dor é demais. É fim à madrugada, meu coração não aguenta mais. Vem matar minha saudade, vem bater minha saudade, me responde uma pergunta, se ainda me ama sim ou não. Sim ou não. Por favor, Rafael, eu aproveito para chamar o Fabinho Alves, porque eu pensei que o Fabinho também compôs essa música. Fabinho, por favor, senta aí, querido. Você está bom, meu amor? Senta aí com a gente. Que gostoso. Rafael, quanto tempo nós estamos aí na estrada? Então, eu estou desde os 14 anos, né, Carlos? Hoje eu estou com 31, graças a Deus, muita correria. Inclusive, já tive o prazer de passar por aqui, pelo seu programa, com o Grupo Transação. Ah, que legal. E desde então, poxa, muita coisa boa aconteceu. Devido ao seu programa, eu tenho que te agradecer muito. Obrigada, meu amor. Obrigado. Nada disso, é porque você realmente tem talento, porque traz coisas boas. E é o que eu sempre digo, o público gosta de coisas boas. Obrigado. E você, e o Fabinho, Fabinho também aí, Fabinho compondo aí, essa musiquinha aí, falou assim... É para machucar, né? E o que que foi? Isso é uma história? Ou aconteceu com você? Pode contar. É, é... Compositor, a gente cria algumas coisas, né? E mostra em forma de canção. Será que criou mesmo? Foi, foi. Ou isso não foi verdadeiro? Não foi, não foi. É uma história que aconteceu comigo, não. Eu criei a fantasia e transforma em música. Não sei não, hein, cara. Fabinho, um beijo para você. Muito obrigada. Venha sempre trazendo músicas gostosas assim para a gente. Bem, telefone para contato? Então, telefone para contato está passando aí na telinha agora. Porque, na verdade, eu esqueci. Perdão. Porque já sabia, né? Eu ia te pegar. Mas está aí, ó. É na telinha. Mas, olha, já estão fazendo isso, não. Eles não querem que a gente converse. Coisas boas, você vê, é assim. Chega aqui, eles ficam mandando. Podemos cantar mais? Vamos cantar. Então, mais uma para a gente. Rafael Barbosa e Fabinho Aldo. O que que nós escutamos? A gente preparou aqui, na verdade, uma canção, né? O povo sempre pede para a gente cantar essas músicas. Para cantar no show e tal, quando a gente está junto. Cai, na real, o nome da música. Música gravada pelo Suel também, né, Fabinho? Imagina a samba. Muito bacana. A gente preparou essa canção. Essa dupla maravilhosa. Rafael Barbosa e Fabinho Aldo, acompanhando. E grande compositor também. Vamos lá. Você fugiu de mim, então, de repente. Sem dizer ao menos o que eu fiz. Logo eu que só queria te fazer feliz. O que é que tem de errado entre a gente? Feri seu coração, eu jamais quis. Logo eu que só queria te fazer feliz. Mas um dia você vai saber Que a felicidade acabou por um triz Nosso amor não criou raiz Eu bem que tentei te convencer Que a solidão nunca foi o que eu quis, não Logo eu que só queria te fazer feliz Não leve a mal Você vacilou Eu joguei o mundo inteiro Ao seus pés e você nem ligou E você nem ligou Cai, na real, tudo se perdeu Nunca mais vai encontrar amor igual ao meu Você fugiu de mim, então, depois Que legal Rafael, um beijo carinhoso Venha sempre Fabinho, venha sempre Com essas músicas maravilhosas Adorei Obrigado Vocês realmente marcaram a presença gostosa Isso é a vitrine da Celeste Maria Um minutinho e nós já voltamos A nova DFL há 75 anos Desenvolvendo soluções odontológicas De excelência e qualidade Presente em mais de 60 países A nova DFL conta com importantes certificados de qualidades Que habilitam a comercializar seus produtos nos mercados mais competitivos do mundo Por isso, exija do seu dentista produtos da nova DFL Qualidade, dedicação e desenvolvimento Nova DFL Soluções odontológicas traduzidas em sorrisos Investimento seguro Modal Banco modal Investimento seguro